Música Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Baby Alive Malu Fala oi com os amiguinhos, filha Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Filha, conta pros amiguinhos aonde nós vamos E onde nós vamos, mamãe? Filha, eu não te falei, eu vou levar você pra patinar lá no parquinho Ah, é mesmo Amiguinhos, a mamãe vai me levar pra patinar lá no parquinho Mas mamãe, eu não tenho patins Ah, isso eu resolvo já já Ah, então tá Amiguinhos, a mamãe falou que vai me levar pra patinar lá no parquinho Eu nunca patinei, vou ter que aprender ainda Mas a mamãe disse que vai me ensinar Vou mesmo, filha, é só segurar na sua mãozinha Até você pegar a confiança e conseguir se equilibrar Ah, parece fácil E é fácil mesmo Vou pegar uma roupinha pra você, pegar suas coisinhas E trazer uma surpresinha pra você Espera aí que eu já volto Tá bem, mamãe Ah, e o que será essa surpresa, amiguinhos? Vocês já sabem, conta aí Bom, peguei esse shortinho aqui pra Malu usar pra patinar Porque ele é bem confortável, né? É bem larguinho Então vai deixar ela com os movimentos livres E peguei esta blusinha aqui que também é bem fresquinha Olha só que graça Então vamos trocar de roupa, filha? Vamos, eu tô doida pra aprender a patinar Então vamos lá Deixa a mamãe tirar aqui essa blusinha Essa camisolinha Deixa eu colocar aqui a sua blusinha Pega aqui o braço assim Agora aqui o outro bracinho É só fechar aqui atrás Assim Pronto Agora é só colocar aqui o shortinho Deixa a mamãe abaixar aqui a blusinha assim Que fica mais soltinha E fica mais confortável pra você patinar Olha só que coisa mais linda que ficou Agora senta aí que a mamãe tem uma surpresa pra te mostrar Eu adoro surpresas O que que é, mamãe? Vai, conta, conta, conta Pera aí Fica pro lado só um pouquinho Assim, mamãe? É, assim mesmo Olha só, filha Uau Um patinho só pra mim, mamãe Na verdade é seu Mas você pode puxar pras suas irmãs também Como eu falei pra vocês Que eu sempre falo aqui com os amiguinhos Aqui tudo é de todo mundo Vocês tem que dividir Isso mesmo Mas você comprou pra usar hoje, não foi? Foi sim, filha Olha só como ele é lindo Eu adorei E ele é de quatro rodinhas assim E fica mais fácil Não é aquele online É, você tá entendendo de patins, né, filha? Claro, eu dei uma pesquisada Ah, tá Então vamos lá Deixa a mamãe abrir aqui pra mostrar pros amiguinhos Olha só o patins que eu comprei pra Malu Ele é assim Olha só Ele é All Generation Muito legal, né? Não tem foto de nada Vem nessa caixinha É só a gente descolar aqui Deixa eu descolar aqui em cima E vamos abrir Vamos tirar aqui um pezinho E o outro Já saiu tudo Olha que bonitinho Que vem até com um papelzinho de seda Aqui atrás Muito fofinho E aqui tá o patins Tá com a... Cadastro tava preso na rodinha Olha só que lindo Ele é azul, branco Com coral Tem um lilás aqui também Olha que lindo É de cadastro Uma graça, não é? E o que ela tava falando que é de quatro rodinhas Que é assim, ó Duas de cada lado Não é aquelas rodinhas assim Em linha E esse é mais fácil de aprender a... A andar Porque tem também essa parte aqui Que aí quando ela não tiver conseguindo se equilibrar É só ela ir pra ponta do pé Que ela para Então é muito fácil Deixa aqui o patins um pouquinho Que a mamãe vai pegar um par de meias pra você Tá bem, mamãe Amiguinhos, vocês viram que lindo meu patins? Aí não vejo a hora de chegar no parquinho e treinar logo Prontinho Já está aqui um par de meias Deixa eu calçar aqui a meinha no pezinho dela Que assim já vai proteger o pezinho Deixa eu colocar agora no outro pé Já pra cá assim Deixa eu ajeitar aqui pra não ficar tudo embolado Ah, linda Agora é só pegar aqui o patinho Deixa eu desamarrar E vamos colocar no pezinho dela Então aqui, deixa eu ver Levanta o bracinho assim pra não atrapalhar Deixa eu ajeitar aqui Vamos amarrar o cadarço Apertar bem aqui pra não ficar frouxo O patinho tem que ficar bem ajustadinho no pé Porque se ficar frouxo pode sair do pé Ou não dar muita firmeza E pode acabar caindo Agora é só dar um lacinho aqui Ó, um já tá amarrado Agora deixa a mamãe colocar o outro Vou colocar aqui assim O outro bracinho Deixa a mamãe amarrar esse aqui Apertar bem Amarrar e vamos dar um lacinho Prontinho Olha só De patinho Tá muito linda Agora a gente precisa colocar os equipamentos de proteção Primeira coisa é um capacete Porque aí se cair Não vai ter problema Que não vai machucar a cabecinha Vamos botar aqui Deixa eu só ajeitar aqui o cabelinho dela pra trás Pra não ficar pegando no olhinho Olha só Capacete protegendo aqui a cabecinha Agora vamos colocar aqui Uma joelheira Deixa eu levantar ela Não sei se vai dar pra botar a joelheira aqui por cima desse patinho Mas eu acho que dá sim A gente bota bem por aqui Olha só Uma joelheira Pra não machucar o joelho Caso ela caia Deixa eu botar aqui na outra perninha Assim Deixa eu ver aqui Pronto Uma joelheira Olha lá Assim que ela cair Vai bater aqui Olha que é durinho E não vai machucar o joelhinho dela Olha Agora só falta colocar uma cotoveleira Cotoveleira é só a gente colocar aqui assim Aqui E vamos levar até os cotovelos assim Agora aqui do outro lado Vamos botar aqui assim E até aqui o cotovelo Prontinho Olha lá amiguinhos A Malu toda protegida Cotoveleira Joelheira Patins com a meinha por baixo Pra não machucar E capacete Agora só tá faltando um lanchinho né filha Também acho que tá faltando um lanche Com certeza eu vou ficar com muita fome Então peraí que eu vou mostrar o que que eu tô levando dentro da nossa lancheira Olha eu preparei essa lancheirinha aqui Vou mostrar pra vocês o que que eu coloquei aqui dentro pra levar pra Malu Coloquei uma toalhinha Tem que levar porque ela vai suar Então a gente já usa pra secar o rostinho, a testa Secar as mãozinhas quando ela precisar lavar Então sempre gosto de andar com toalhinha Coloquei uma garrafinha de suco Um suquinho de laranja Uma garrafinha de água Coloquei uma garrafinha bem grande Porque ela vai ficar com muita sede Um biscoitinho Um sanduíche que eu preparei fresquinho Tem queijo, alface, presunto, tomate Tá uma delícia Coloquei uma banana E uma maçã verde Duas frutinhas porque é muito importante comer frutas Frutas fazem muito bem pra saúde Deixa eu colocar de volta aqui o sanduíche A garrafinha de água eu vou botar aqui embaixo O biscoitinho Um suquinho E aqui a toalhinha Agora é só fechar E a lancheirinha também está pronta Então já podemos ir filha Pode levar pra patinar no parquinho Oba, oba, oba Não vejo a hora de chegar no parquinho Será que tem alguém lá patinando? Ah, sempre tem muita criança lá brincando filha Você rapidinho vai se enturmar e vai aprender a andar Ah, e não vejo a hora E vocês, amiguinhos Vocês também sabem andar de patins? Comenta lá no nosso Instagram A mamãe vai deixar bem aqui naquela pra vocês Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo e até o próximo Tchau Vamos, mamãe, vamos Ué, só tô esperando você Tchau